Bom dia rapazes, ontem aconteceu uma coisa horrível O meu iPhone que é do 7º andar Ficou num estado desestimável E é muito fodido porque nós hoje vamos para Braga Temos um vídeo para um restaurante para fazer Vou ter que ir comprar-vos um fone novo Para lá aqui gastar mais 1400€ no telefone Não vinha nada a calhar Às vezes parece que ainda ouço o despertador dele Vocês estão a ouvir isto? Ele está vivo! Telefone está vivo! Ligou? Uhum Está na hora Oh, vibrou Vibrou? Olhem para o estado deste telefone Mais um dia ultrapassar obstáculos Ok rapazes, para além do vídeo que nós temos para fazer em Braga Vocês querem ganhar dinheiro como este estagiário Zeco da Pisa? Caguem nisso! Porque este vídeo é patrocinado pela Rocco Casino Online Se vocês forem aqui ao link que está fixado nos comentários Vão ter o dobro do depósito até 500€ Portanto se depositar as 10 vais ter 20 Se depositar as 50 vais ter 100 E se depositar as 500 vais ter 2000 HAHA! Está a brincar? É só 1000 caralho! Não se esqueçam a apostar com moderação Porque a vossa casa abriga-vos do frio e da chuva E o vosso carro permite-vos deslocarem-se na vossa cidade Não te esqueças! Precisas de ter mais 18 anos para apostares no Casino Nunca te esqueças dessa merda Joel Sou maluco Apostem na Rocco Casino Caralho! Vamos fazer um vídeo hoje a fazer um donut E vamos ter com um amigo meu Que faz dos melhores donuts que eu já provei na vida Primeiro temos que ir comprar um telefone Porque eu não tenho um telefone Onde é que está o meu carro? Problemas no teu telefone Não consigo simplesmente entrar no carro Tenho que ir buscar este cartão Para abrir o carro Não se esqueçam de ter like neste vídeo Subscrevam também se ainda não se subscreveram E já agora O teu carro faz isto? Não Isto é vir ao clome às 8 da manhã Ninguém no parque Todos os carros que estão aí Ou é pessoal da manutenção e limpeza Ou é pessoal que está em crack E que não serve os escritórios do clome Depois tenho eu mano! Uma pessoa que veio comprar um iPhone às 8 da manhã Por contem mandou o seu iPhone pelo set e mandar E ele ainda assim tem despertador E despertador a funcionar É mesmo do género Não há desculpa O despertador não tocou Não mano! O despertador vai tocar Independentemente O despertador vai tocar Podes acreditar nisso E a cena que eu mais odeio de comprar merdas De telefones e o caralho É que vamos lá chegar Vou querer comprar aquela merda rápido E o cabrão vai me perguntar 20 vezes se eu quero seguro Querem uma aposta? 20 vezes! Eu vou dizer que não 3 vezes Ele vai dizer uma quarta Mas olha mano O terror pode cair da janela Que surpresa A Fnac está fechada A Fnac só abre às 10 da manhã Eu supostamente devia estar na cozinha A fazer donuts Às 10 da manhã Não voltar Atrasado Vamos tomar um cafezinho Fazer um tempo E tentar contactar o meu brother e os donuts E avisar-lhe que vamos chegar um bocado atrasados Che, mostra lá o outfit Para as meninas Nike Nike Cá fininho de manhã Eu só tenho uma bola e me ajudar Eles podem ser gays Ora bicho Michael corres Se não tens guita Pegas e corres Máááááááááááááááááááááááááááááá Tela é móvel do gato Aí pá me mantém Posa a tela É a absolve Se não há a cor que eu quero Ficar com uma cor de cocina mesma 10 mil euros Que é qualquer tipo Dubai Estou a trabalhar Dizem que eu quero fazer proteção Não, não Deixe estar Obrigado Chegámos aqui à casa do Nunes Já estive a configurar o telefone A vinda para aqui Já está operacional E agora vou-lhe ligar para saber Se o gays nos vem buscar aqui à porta O número para o qual ligou Não se encontra Muito bom Como é que é? Estás bem? Com a minha namorada Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sandra? Toda a gente faz esta cena Fica Sandra Então é o nome de marca Ah! Olha! Olha! Grande asport Pessoal, estamos aqui a meio das filmagens Temos agora os donuts ali dentro na estufa Estão a ganhar o size Está com aspeto do caraças E o aspeto deste que já forma fritos Grande aspeto E pronto E vamos terminar a fazer o vídeo E a seguir temos que nos fazer à estrada Porque vamos para o Porto Porque amanhã temos um vídeo para fazer para um restaurante É um restaurante italiano Já deu para ver que é um grande restaurante Não vou dizer já o nome E vamos fazer uma pizza burrata Pessoal, peço desculpa Eu esqueci-me da câmara de vlog É que nós não estamos aqui com a América A América é que geralmente trata dos vlogs Mas os donuts ficaram espetaculares Falta aqui este Queria que a Dasha provasse Ok pessoal Já terminámos de fazer os donuts Eu e o Nuno Pessoal, quem quiser donuts Entregas em todo o país Todo o país Todo o fucking país É um dealer Os mais caseiros Ah, encomendem donuts este gajo Rapazes, acabamos de almoçar Vamos buscar o América Sete Rios Vamos seguir para o Porto Let's gooo Diz lá É uma merda Essa é à toa À toa Pessoal Preciso que vocês comentem Assim Dasha, revela A Dasha tem uma grande personalidade É de longe das miúdas mais engraçadas Que eu já conheci na minha vida Das raparigas mais amorosas Mais queridas E ela tem um potencial enorme Para fazer conteúdo Só que ela é muito introvertida E não consegue soltar-se à frente da câmara E é uma coisa que quando a trabalhar é com ela Espero que consigamos Que ela se abra um bocadinho mais O Francisco Já estamos a caminho Infelizmente O Américo não pôde vir Teve uma situação familiar Teve ficar em casa Que é uma pena Mas O gajo vem da merda Bota Américo Aqui na casa Sim, já sabes Já sabes O gajo vai falhar quando o céu Próxima paragem Porto Que vida boa Rapazes digam-me uma cena O meu Américo não parece bué Guaixa o Spito Mano, tu és igual ao Spito Claro eu sou do raio A mãe do Spito vendeu-me E a vendeu-me Traficou Chegámos à casa Vamos fazer uma tourzinha Sala juntamente com a cozinha A cozinha está aqui com um belo de um magmo falso Temos aqui a sala Não, mas o melhor desse apartamento é a vista Esse daqui é o quarto Parece um bocadinho a sala do chute Não achei, manda passo Agora manda passo Michael Jackson Sou lutador da MMA Completamente descontrolado Bate na mulher e no filho O quê? Porta-te bem Bom dia mundo Hoje És uma puta de uma pisa de uma borrata Olha, olha, olha Tu para mim Estás a falar muito Menos Menos Eu vou matar este gajo No ringue Toma já foi Eu e o Américo vamos lutar Américo vs Ruivo Vou dar assim A cena dele é que ele é rápido Eu também sou rápido Não tem medo 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 Grande da zona Grande da zona Hoje As viste? Tudo bem? Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Por isso está aí a conhecer o teu espaço As espécies todas É um grande forro Máquina E além disso Não me engano da designer. Amor, estás pronta? Melhor filmmaker da zona. A puta que apostam que eu aqui em Braga invado qualquer restaurante faço uma puta de uma pizza borrata e ninguém me diz nada. Ai, não pode estar aqui. Ninguém me diz nada. Some ways to drive. Bom apetite aos cães! Acabámos de fazer a borrata. Foi um sucesso. Um sabor incrível. Gostei mesmo de oferecer aquilo que por mim. Acho que é um sítio que vocês deviam mesmo experimentar. Vem passarem por Braga, passem aqui e peçam a borrata. Até agora foi o que eu provei. É incrível. O blog chegou ao fim. Comentem. Like. Subscrevam. E comentem qual seria o tamanho ideal de pizza para vocês. Estámos aí na Paragem de Antoine. Encontrámos aí muitos sapatos. Lola simples. Não tem muito que enganar. Carglass. Tchau. 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 Tchau.